Oi rapazes do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, estou aqui na Dotme para gravar um vídeo que eu vi lá no canal da Nicole Mafi. E bom, já de começo, os cracks vão então todos para ela. E bom, o vídeo que eu vou fazer hoje é Vivendo no Mundo de uma Cor. E bom, a cor que eu escolhi é a minha cor favorita, que é a cor de rosa. Então eu vou fazer um dia Vivendo no Mundo de uma Cor de Rosa. E bom, eu já estou aqui com o meu look todo cor de rosa, né? E a minha casa também é cor de rosa. Ai galera, me desculpa se algumas coisas não tiver detalhes misturado com rosa. Porque nem tudo dá para ficar cor de rosa aqui no Adopt. E bom, eu estou aqui com o meu pet mamute congelado. E bom galera, eu estou aqui com o meu pet mamute congelado. Que é o pet que eu fiz em homenagem ao youtuber mamute congelado. Pois eu acho ele muito fofo. Eu sou fã dele. Então eu fiz um pet também aqui. E eu dei o nome do meu mamute de mamute congelado. Pois esse pet é muito fofo igual ele. E bom, a minha casa é a casa das podes. E como eu falei, tem algumas coisas que eu não consegui colocar em cor de rosa. Mas relevem galerinha. E bom, essa é... Vou mostrar a minha casa aqui para vocês, né? O banheiro eu não consegui pintar de cor de rosa. Tipo, a gente toma banho, essas coisinhas aqui. Mas o resto eu consegui deixar cor de rosa. Então me desculpe se tiver algumas coisas que não estão em cor de rosa. Aqui é o quarto, né? Rosa, né? Tudo rosa. O sofá eu também não consegui pintar de cor de rosa. E eu não quis mudar de sofá, né? Porque eu acho muito fofinho esse sofá de margaridas. Mas o restante é tudo rosa. Também não consegui pintar o piano. Porque o piano eu uso quando o pet está entediado. Então eu também não consegui mudar. Mas o restante eu consegui deixar cor de rosa. E bom, vamos lá então. O nosso pet, ele está com sede. A xícara, né? O bule, eu também não consegui mudar. Porque o bule não dá para mudar de cor. Tem outro bule. Só que, né? Eu vou deixar esse aqui mesmo. Porque ele é bonitinho, esse bulezinho aqui. E bom, bora lá então. Bom, vamos lá. Ah, é. Vou pôr o pet para dormir aqui. Eu tenho essa cama para o pet, que ele é um castelinho. Só que só dá para pintar aqui onde o pet deita e as torrezinhas aqui do lado. Mas o restante não deu para pintar, infelizmente, galerinha. Mas tudo bem. Bom, bora então cuidar um pouco do nosso pet, né? E bom, vamos ficar andando por aí, enquanto o pet não pede nada. Bom, vamos lá fora um pouquinho. Bom, ah, e aqui também está o nosso carro, que ele é rosa, né, galerinha? Ai, galerinha, eu queria muito ter essas carruagens aqui do Adopt Me. Ela é tão linda, né? Lembra a carruagem da Cinderela, né? Quando ela vai para o baile, né? Que a fada madrinha transforma a bóba em carruagem. É muito bonito. Ah, galerinha, para comer a gente tem as rosquinhas, né? Os donuts e sorvete, que vende lá naquele negócio dos pinguins lá, né? Dá para a gente comprar sorvete de morango, que também é cor de rosa. E galerinha, se vocês também quiserem mais vídeos assim, falem aqui para mim nos comentários, que eu trago para vocês. E também peçam vídeos aqui no Roblox, ideias. Falem que vídeo vocês querem que eu grave aqui no Roblox para vocês. E bom, eu estou aqui andando para mim na minha casa, toda de boa. E falem também cores, se vocês quiserem que eu traga também outras cores, né? Também, né? É só vocês falarem aqui para mim nos comentários. Ah, galerinha. E também, venham fazer parte do meu grupo aqui no Roblox, que vai estar aqui na descrição. Tomara que eu lembre de colocar, que às vezes eu acabo esquecendo. Mas eu vou colocar o grupo aqui na descrição. Ai, galera, eu estou andando aqui. Enquanto isso... Bom, galerinha, eu vou esperar que a hora que o nosso pet pedir alguma coisa, eu volto com vocês. Bom, pessoal, voltei. Né? O nosso pet, ele pediu para tomar banho. Então, vamos por ele para tomar um banho aqui. Ai, galerinha, enfim. Como o nosso pet tomou banho? O que vocês acharam do meu look todo cor de rosa? Não sei se eu já perguntei isso, mas se eu perguntei, me desculpem. Eu achei fofinho. Ficou muito fofo. Ficou muito kawaii. Aliás, eu adoro coisas fofas também, né, galerinha? Então, bora lá. Agora, a gente tem que ir para a escola. Então, vamos levar o nosso pet para a escola. Ai, vou andando mesmo, vai. Dar uma caminhadinha pela cidade. Cheguei na cidade. Hum, o dia está muito bonito hoje, né? Enfim, depois vamos dar uma volta no parquinho, né? Depois da escola. Vocês viram que, por falar nisso, tiraram o evento lá do lunar, lá dos boi, lá, galerinha. Ah, bom dia, Senhor Noel. Como vai? Bom, cheguei aqui na escola. Vamos lá, então. Vamos, vamos por nosso pet aqui. Bom dia. Vamos ficar aqui esperando enquanto isso. Bom, vamos lá. Ensinar truque para o nosso mamute congelado. Tudo bom? Dereck, meu Deus. Ih, nosso pet quer pizza. Ele quer dormir. Aí, aprendeu o truque. É, que sim, né, galerinha? Como ele é muito recém-nascido, que ele ainda é um bebê, ele não aprende muitos truques. Mas, quando ele crescer um pouquinho, ele vai aprender mais truques. Bom, a escola acabou. Então, vamos lá. Dá mais uma. Vamos dar uma voltinha pela cidade e ir lá no parquinho um pouquinho. Oi, Senhor Noel. Tudo bem? Bom, vamos lá para o parquinho, galerinha. Vamos brincar um pouco no parquinho. Cheguei. Tute, tute. Bom, vamos lá. Vamos brincar no gira-gira. É, que aqui, né, no parquinho não tem nada cor de rosa, né? Então, a gente tem que brincar no que tem e fazer o quê? É triste, mas vamos lá. Turu, tururu. Ok. Agora, vamos ensinar nosso pet a usar essas coisas. Ó, olha ele. Todo espertinho. Ele tá com fome. Então, vamos dar uma rosquinha pra ele aqui. Que eu tenho uma rosquinha aqui, gente. Né? Que ela é de morango. Ela fica do lado contrário, mas na frente ela é de morango, né? Enfim, deixa aqui. Isso aqui. Agora, vamos aprender a usar isso aqui. Vamos ver se ele aprende. Olha só. Aprendeu. Você é muito espertinho, mocinho. Agora, esse aqui, vai. Tururu. Esse mamute é muito espertinho. Ok. Agora, vamos brincar no escorregador. Bora lá. Subindo. Descendo. Nossa, voamos longe, galerinha. Ok. Isso acontece. É normal. Tanto no pula-pula, quanto no escorregador, é normal isso acontecer. Enfim. Bom, vamos lá. Agora, brincar na gangoa. Você fica aqui. Senta ali, meu filho. E eu vou ficar aqui. Ué? Ei, laiai. Senta aqui, meu querido. Senta aqui. Vem aqui. Toma. Peraí, deixa eu pegar ele, vai. Vem aqui. Senta aqui. Isso, fica aí. Isso aí. Uh! Vamos brincar na gangoa. Eu e o mamute estamos brincando de gangorras. Enfim, ele gostou de brincar na gangorra. Olha só, tá até dando risada. Olha que engraçadinho. Ele é fofinho, né, galerinha? Enfim, agora vamos brincar no balanço. Eu só não vou brincar no pular, pular, porque eu não quero sair voando pra longe. Mas vamos brincar no balanço. Eu adoro balançar aqui no Adopt Me. Ui! E? Uh! Bom, agora, galerinha, vamos fazer mais umas coisinhas aqui, né? Vamos dar uma voltinha. Vamos lá pro... Dar uma relaxadinha aqui. Hum! Ai! Não! Ok! Eu ia dar uma relaxadinha aqui, né? Na água quente, mas... O nosso pet pediu pra ir no acampamento. Então, bora lá! Termino pro acampamento. Deixa eu pegar um carro aqui, peraí. Pronto, peguei o nosso carro. Vamos lá pro acampamento. E sim, o nosso carro é cor de rosa, galerinha. Estamos aqui no acampamento. Estamos chegando. Parada. Peguei. Vamos lá. Bom. Ainda bem que tem essa barraca cor de rosa aqui. Boa noite, meu filho. Bom. E bom, galerinha. Então, né? Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham se divertido aqui comigo. E com o mamuto descongelado, né? E bom, galerinha. Não esqueçam de pedir ideias pra me trazer mais. E podem, se vocês quiserem com mais cores, é só falar aqui pra mim nos comentários que eu venho trazer pra vocês. E bom, galerinha. Então, até o próximo vídeo aqui no canal. Fui!